Estácio de Sá Presidente Lesiário Nascimento Vice-Presidente César Taplon Presidente de Honra Coronel França Carnavalescos Amaury Santos e Tarcísio Zanon Intérpretes Leandro Santos, Tamiguinhos e Vitor Cunha Direção de Carnaval Marcão Nelsinho, Rony e Júlia Escafura Diretor de Harmonia Julinho e Marquinhos Diretor de Bateria Mestre Chuvisco Rainha da Bateria Luana Bandeira Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Marcinho e Alcione Direção de Passistas Cristiane e Tamara Direção da Velha Guarda Marli Direção das Baianas Maria Luísa Enredo De Braços Abertos De Janeiro Sorrio Sorrio Sou Estácio Estácio de Sá Estácio Bateria Com vocês Bateria Day Apoio Marli other Marli Marli Bolst Sous Apoio Bodeira Tchau, tchau. 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 É isso aí Eu não vai cantar Eu não sei se não E não vai cantar Olha aqui É É Olha essa graça Amor, amor Amor, amor Se lhe vai entrar No meu coração No meu coração E eu deixo No meu coração No meu coração E eu deixo No meu coração Olha a saudade A saudade apertou E eu voltei E eu voltei Para encarar seu lado No meu coração No meu coração A perda Meu bem se sangra E a gente do cavalo Pois é, pois é Mas só pra ver Que ele está que bebeu Em meu lado do dia Em verdade, verdade Eu não vou cantar Eu não sei se não E não vou cantar É isso aí Se eu não vai cantar Meu bem se sangra E não vou cantar Vamos lá Vamos lá A esperança continua Amor, amor Amor É a sua vida No meu coração No meu coração Se amendo É isso aí Não vou No meu coração Se amendo Pois é, pois é Eu não vou Tudo começou Com a tristeza falar Passou pelo caderno Fala isso das floreiras E hoje Hoje está se missando Mas tudo Tudo começou Oi Oh, a tristeza falar A tristeza falar A tristeza falar A tristeza falar A tristeza das floreiras Hoje está se missando Ai meu Deus Ai, ai, ai meu Deus O meu crescendo Fiz Feliz O meu nome Sou mais A tristeza Oi Quero mostrar Tudo isso Como tem Lorela de noelas Entra a vossa morteria E se não Vem 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 Entra nessa brincadeira Que o céu Todo estresse Agora ela te deu O pedido Vem 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 Descergane, descergane E a mão da sua bateria Vem, vem, vem Eu dou meus olhos e eu sou um amostraço Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Esselhando minhas paianas Nossa velha guarda Nosso casal, Marcia Oceone Nosso pavilhão da boa, coisa mais linda, velho E esse samba emociona muito a minha escola E minha velha guarda, minhas paianas, coisa mais linda Eu dou mulher de vida Só para ter você Sempre vem junto a mim O coração e fé Agradece ao Criador E nesse dom de seresta Essa criança no amor Esse pêlte de pobre Como pôr de Deus Aleluia 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 Vamos lá, vamos lá Aleluia 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 Aleluia, meu senhor Aleluia Nossa senhora da vida Eu já acendei E morrendo no mundo Encontrei meu compasso O jeito do que eu faço Minha vida me mudou Oh, que sonho profundo Todo o que me quer Minha vida me mudou Oh, que sonho profundo Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar de brilha 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 Meu coração Meu coração E vencer Ao criador E nesse dor de serência Essa bênção do amor Oh, que sonho profundo Todo o nome Vambora, vambora Oh, aleluia 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 Aleluia, meu Senhor Aleluia 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 E comprei meu compasso Hoje tudo que faço Eu sou o que faço Minha vida, meu amor O que está aqui é O que sou eu, tô todo O amor que me quer Minha vida, meu amor O que sou eu, tô todo Em 1992 Em 1992 A Estácio de Sá Revoltou a Marquês de Sabucaí Com esse refrão que embalou E ainda embala todos os carnavais Onde a gente canta A galera vem junto Eu queria que a Portela Viesse junto com a gente Quem lembrou desse grande clássico Do Bernadé Minha vida, meu dinossemou Minha vida, meu amor Quanta, meu amor Onde eu tô sentindo Onde eu tô sentindo E nem o disco é o trem Onde eu tô sentindo A banheira está Aonde? O céu da minha banda Que beleza Eu queria dar as casas de chão A empresa está no porquê O porquê foi Na policiais, na policiais E não sou eu, nós e colegas Viva a caminhada, meu Deus Que é a arte do meu povo ser feliz Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora E de verdade, e de verdade Não te mostrou E de verdade, e de verdade Eu vou embora, eu vou embora Amei o trem, amei o trem do praibir Não te abor a enfants e outra E de verdade, e de verdade Eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Primeiro, administration e outra Pessoa, doutor, exce o tour Quando aenga de pausa em quem foi Que foi aequgrama de paixão Los amigos, um guerreiro brasileiro Maior do mundo, só visa banheiro E com a confiança, e de poder feliz E assim, pra somar os conselhos sociais E descartar a nossa cultura, a beleza do corpo E a beleza do lado do lado do lado do lado Poderismo, o movimento global Do país afogado, do Nacara e do Carabal Poderismo, o movimento global Do país afogado, do Nacara e do Carabal E o movimento, o movimento global E a beleza do Nacara e do Carabal Poderismo, o movimento global Do Céu da Minha Canta, que beleza No brilho da estrada, deixa lá A presa escada do lado do quê Do poder de poesia A palestrinha desvaiada na torrinha A depoenda, que me ama a minha emoção Que era a arte do meu povo e sem ver esse novo Onde você for, eu vou conoscer Onde você for, eu vou conoscer Onde você for, eu vou com você Lá vem o trem, lá vem o trem da Caimira Por que eu vou conoscer Onde você for, eu vou conoscer Lá vem o trem, lá vem a minha emoção Que era o trem, lá vem o trem Onde você for, eu vou conoscer Ótimos ela tudo Com um 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 bar Música Eu queria uma samba de palmas Para nossas meninas, nossas guerreiras, baianas E para nossa velha guarda É muita experiência no samba Salve nossa velha guarda, salve nossas baianas E esse samba eu queria dedicar pra eles Oh, virgem santa, vem Canta por dela Dois desses anos de paz Oh, virgem Que não sabe o sonho sempre Olha aí por nós Vambora, vambora, vambora E no mês, no mês, no mês E no mês, no mês, no mês Vem, 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 no mar São dias que vem, 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 vem Começa a conhecer o salvo Maria Batilhão Dois desses anos de paz O salvo Maria Batilhão Dois desses anos de paz Que maravilha Que maravilha Venha do amanhã O salvo Maria Batilhão Canta! Olha aí por nós Outras em paz 말이 Olha aí pela amanhã Olhe a depuras Falavã E o pedido é o dono da pris Os guardinhas com seus pretos No seu destino é o doé E o vencer no salto O sorrinho é o manás E o suco dos albores E a dor é o de cá As diárias se divertem E o seu dono da sua morte E o vencer E o vencer Ele deveria só pronunciar Doe nas minhas Doe celo do ar Leitado Leitado O cucupi O cucupi O cucu a Itaca O ar Açaí Açaí a doar Leitado Leitado O cucupi O cucu a Itaca O ar Açaí 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 A joel Leitado O leite O doi Ele deveriaー Leitado O cacupi O cacupi O cacupi Começa conuche Salva A garrafa O cacupi Leitado A garrafa O cacupi Salva Ele O cacupi Seca O cacupi Quem De mora cuenta Que maravilha A processão E com a linda A santa e sua velha E o meu amigo E o meu amigo E o meu amigo E a glória E a glória E a glória Oh Virgem Oh Virgem Santa Glória 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 Música 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 Bom dia, em nome do nosso Presidente Legiário e toda a sua diretoria, queríamos agradecer ao Falco pelo convite que fez a estátua de Sá e desejar para vocês um bom desfile, um bom carnaval para todos. Leandro, 2015, vamos lá. Alô, Estácio! Levanta a mão para o alto, estácio de Sá! Levanta a mão para o alto, estácio de Sá! Vamos passar energia aqui na Portela! Isso, estácio de Sá! Alô, estácio de Sá! Alô, São Carlos! Pra cima! Pra cima! Pra cima dele! Valeu, André! Todo o forço daquele que me fortalece! É muito samba no pé! Eu sou do samba! Estácio de Sá! A primeira escola de samba do Brasil! Então, deixa! Então, deixa! Então, deixa! Então, deixa! Deixa, Flori! Vambora! 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 Vambora, minha escola! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Aqui, está! Aqui, está! Vem no compasso! Começo no samba, eu sou! Parabéns meu Rinho! Continuar lindo! Continuar sendo meu amor! Vem e chamar lá, aqui é Estarço, vem no compasso Começando no seu pensão, para ver seu rio Continua lindo, continua sendo meu amor E eu sei, eu sei que você me conhece Meu nome é Estarço de Sá Revolvistei com orgulho esse chão Muito mais, seu sinal Escolhi pra ser meu lugar O pão do sol mais dourado Feito assinado a navarra Louco entre o mar e a montanha Nos braços do criador Que abençoa todos Com o nosso jeito Isso é carioca, alegre de vencer Escolhi pra ser meu lugar Mas quando, quando a bomba anunciou A ofensa começou Só me competes pela cidade Na fé, na fé do negro Eu vou no quarto queiro Eu vou aqui no livro de liberdade Quando a bomba anunciou Começou, eu vou no quarto queiro Na fé, na fé do negro Eu vou no quarto queiro Eu vou aqui no livro de liberdade No rio, no rio A noite e os jovens Passei nas canções Eu sou uma vez escola Com a emoção que o bolso se espalha no ar A luz de sorte se entrelaçam E uma esperança encontrei você Se você, eu aguardo-me de amor E seja aqui Olha meu povo chegando Medalha de ouro no sapo cari A cantar e cantar e cantar e cantar Não dá mais pra ser pura É agora, é agora, é agora É agora, é agora É agora, é agora Deixa, deixa falar Aqui é traço Pelo compasso O que é solução eu sou Parabéns, eu vi No rio, no rio No rio, no rio No rio, no rio E talvez só é capaz Deixa, deixa falar Aqui é traço Atenção eu sou capaz O que é solução eu sou Parabéns, eu vi No rio, no rio 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 E você, hein? Eu sei que você me conhece Pô, 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 pô Pô, pô, pô Meu nome é Itacoanilá Ai! Reconhecei Com orgulho e com o meu Foi por não esquecer Escolhi pra ser meu lugar Luma no sol, toda a sua roda Ei, você tá bom agora Oh, Pedro, maré, montanha O meu nome é o meu E eu sou a todo Todo o sujeito E seu carinhão Pra leve e crescer Trabalho no rio E o meu nome é o meu Mas como O meu nome é o meu Atenção eu souberto Só me compete E a nossa é Eu pego o negro Eu pego o mar do queiro Eu pego o meu lindo De liberdade E o meu nome é o meu Mas como Atenção eu souberto Só me compete Só me compete Eu pego o negro Eu pego o mar do queiro Eu pego o meu E o meu nome é o meu No rio No rio No rio No rio Se teus dois Fazer outras canções Eu só vou avançar Vai ao céu Se você sai ao mar A luz do sujeito E se já que tem Então deixa E se já que tem 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 E se já que tem